Você é a bestada, ó. Eu queria, eu queria enganar você, eu sei, você é o Marcos Mion da Rede Globo de TV, ó, que Rede Globo, eu falei errado. Rede Record de televisão. É canjica, né? Canjica, é canjica, já chegou canjicando. Canjicando, é só falar uma coisa, eu tô feliz pra caramba pelo convite. É, você tá feliz, eu tô querendo ser vendo Legendários há tanto tempo, o Tiririca, né, original, aí nós temos que ganhar o cover Vietinamita. Dá um close nele, vê se ele parece o Tiririca. Boa noite, Brasil, boa noite, Anteia, boa noite. Vocês casaram mesmo? Pô, dorme junto. Não, mas calma, entre dormir junto e dar uma casada, uma casada profissional, tem uma diferença, não é não, Juliana? Não, tá certo, tem que casar mesmo. É verdade. Agora, vocês vão fazer uma festa pra comemorar? Claro, a gente vai fazer tudo bonitinho, direitinho, mas é porque não tá tendo tempo. Mas é porque vocês casaram no religioso, não é verdade? Isso. Que na minha opinião é o mais importante. É o mais importante. É o mais importante e o que mais demanda entrega de alma entre os cônjugos. Ó, que lindo. Olha, olha, olha. Ele falou, eu tô aqui, calma. E agora, vem cá, mas no meio da novela, porque o Douglas vai entrar agora na Terra Prometida, não vai? Exatamente, por isso que a gente não conseguiu casar ainda, porque saí de 10 mandamentos, ele entrou agora, depois ele termina, tô entrando na próxima, então... E, mas Douglas, fala do seu personagem. O Rúlio é um personagem que ele é um dos guerreiros que ajuda os líderes tribais, Josué, a fazer as missões. E ele é um guerreiro honesto e apaixonado por uma menina que vocês vão acompanhar a partir daí. E, mas vocês dois agora também tem um canal juntos, não é? Exato, a gente tem o Doane. Vocês fizeram até um, como é que chama, uma... como é que fala, vocês reviveram o primeiro beijo, não é? Tipo no Cidade Alerta, quando eles recontam a história, né? Exatamente, porque ficava todo mundo curioso pra saber como tinha acontecido. A reconstituição, reconstituição, Cinderela, isso que eu queria saber. Uma história bonita. Presta atenção, a reconstituição. Uma história linda de Ryan Tocque. Mas vocês foram no mesmo lugar? A gente foi no mesmo local. Fizeram, fizeram as mesmas falas, tal? Tudo, exatamente. É, é porque eles são tão carinhosos com a gente, que foi uma coisa que foi tão pedida que a gente foi até o lugar e tal, pra eles chegarem mais pertinho da gente e saber como é que foi. Isso é verdade, esse casal é muito querido, muito querido. Toda vez que eles vêm no programa, as hashtags no Twitter bombam, explodem, os fãs pedem. Realmente, eles têm muitos fãs que gostam muito. Uma salva de palmas pra esse casal que a gente adora. Pelo amor de Deus, que eu não quero cair daquele produto.